Bom dia, meus amores! Iniciando mais uma receitinha para o canal. Hoje eu vou trazer aqui para vocês como eu faço o meu sarapaté. Se vocês não sabem o que é sarapaté, é língua, coração, esse aqui é o fígado do porco, aqui nós temos a língua, olha aqui, a língua é essa daqui, coração e o bofe. Aí um lugar chama de fissura, né? Chamamos aqui de fissura, só que o prato, o nome é sarapaté, o sarapaté é de porco. Aí hoje eu vim ensinar aqui para vocês como eu faço o meu sarapaté. É uma comida nordestina, muito boa, no Maranhão, no Tocantins, Piauí, tudo faz esse prato, que é o sarapaté. Aí para temperar o meu sarapaté, eu pisei quatro dentes de alho e botei umas pitadinhas de pimenta do reino, porque meu marido não gosta de pimenta do reino, mas eu botei para dar aquele gostinho. aí eu vou temperar. Muita gente gosta, muita, muita mesmo mesmo, a gente gosta desse prato e é muito gostoso, gente, feito, bem temperadinho, é muito gostoso. Aí eu coloquei desse tanto de sal, ó, meia colher de sopa, para não ficar muito salgado. Depois a gente acerta o sal. Aí eu piquei aqui uma cebola, meio tomate e umas pimentinhas dedo de moça, ó, para dar aquele gostinho. Vou dar aquele temperinho gostoso. Agora eu vou pegar um pouquinho de corante também. Corante a gosto, viu, meus amores? Olha, meia colher de sopa de corante. Pronto. Agora eu vou levar no fogo, rechear, para nós dar continuidade no sarapaté. Já. Já, 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 eu volto aqui com vocês. Prontinho, meus amores, tá aqui. Vamos colocar para cá. Eu tenho um pouquinho de óleo, agora vamos rechear. Nossa, sarapaté. Gente, essa comida aqui é uma delícia, ela só acompanha mesmo, só um arrozinho branco. Só um arrozinho branco Não precisa de muita coisa não Agora vamos rechear ela Bem recheadinha Vou colocar nesse outro fogo Porque esse outro fogo aqui ele é bem Ele é chama dupla Pronto Aqui Vamos rechear bem Prontinho Tá bem recheado gente Olha aqui como E o cheiro que está aqui Uma delícia Agora Deixa eu dar mais uma recheadinha Prontinho meus amores Tá aqui Tá bem recheadinha Olha Gosto de rechear bem E o cheiro enxerga tá ótimo gente Tá uma delícia esse cheirinho Olha como é que tá Delícia Delícia mesmo Agora como já tá recheado Bem recheado Eu vou jogar um pouco de água Vou jogar água Até que cubra todinho Pra secar e ficar o caldo grosso Viu gente Aí eu vou tampar a panela E deixar cozinhar Quando tiver no ponto Eu venho aqui com vocês E meus amores Até mais Gente o sarapatel Tá quase no ponto Já tá no ponto Já tá aqui Quase no ponto Meu sarapatelzinho Agora eu vou colocar Só o coentro Pra nós finalizar o vídeo O caldo já engrossou Vou colocar um coentro Pra nós finalizarmos esse vídeo Pronto meus amores Olha aqui Agora como eu amo coentro Vou botar uma Mãozinha dessa Uma bacinha dessa cheia Coloquei A gosto Mas se você não gostar do coentro Você não coloca Coloca salsa Viu meus amores É porque eu amo Aqui todo mundo Aqui em casa Todo mundo ama coentro E já está pronto O nosso sarapatel Gente Nossa Tá uma delícia Gente Olha gente Olha que gostosura Ó Olha Quem é maranhense Tocantinense Sabe o que é isso aqui É uma delícia Gente Uma delícia mesmo Pois é Depois eu vou botar no prato Pra nós finalizar o vídeo Viu meus amores Prontinho meus amores Olha aqui como tá o meu prato Ó Montar esse sarapatel Aqui gente Essa foi a receitinha de hoje Espero que vocês tenham gostado Dessa receita De sarapatel Gente Tá uma delícia Ó Vou experimentar aqui Hum Hum Nossa senhora Sabe de quem eu lembrei agora? Eu lembrei dos meus Dos meus avós Lá no Maranhão Que eles gostavam de fazer isso demais De sarapatel De Buxada Tudo Gente Olha uma delícia Hum 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 Uma delícia gente Mais uma receitinha Nordestina Aqui no canal Espero que vocês tenham gostado Viu meus amores Hum Gente isso aqui tá bom ó Isso aqui tá bom demais meus amores Gente olha Hum Gente que delícia Uma delícia mesmo Eu acertei no sal O sal é aquele tantinho Só meia colher de sopa E os temperos é esse Vocês colocam os temperos Que vocês quiserem Viu Vai do gosto de vocês Viu meus amores Espero que vocês tenham gostado Dessa receita Vamos se inscrever no canal Deixa o joinha Vamos me ajudar Quem quiser rodar minhas playlists Também gente Eu peço pra vocês Rodar minhas playlists Pra me ganhar mais horas Viu que agora Eu tô precisando Só ser monetizada né Que eu já tenho os inscritos Tudo Graças a Deus Eu já tenho mais de mil inscritos Tô caminhando nos 3K E Eu peço a ajuda de vocês Tem umas Eu tô num grupo Que tá me ajudando bastante O grupo da Cleo Da minha amiga Cleo Quero agradecer também A Aurila A Elisana A Eudânia A Prit Que estão rodando minhas playlists A Cleo também São umas pessoas maravilhosas Que eu conheci aqui na plataforma E nós temos um grupo Do WhatsApp E nós Estamos comunicando por lá E assim Eu tô gostando demais Desde o dia que eu entrei nesse grupo Minhas horas subiu bastante Quando eu entrei Lá no grupo Eu tava com 300 horas Eu já tô com 801 horas Gente É Ave Maria Pra mim É bom demais Porque tá crescendo Tá subindo E rumo às 4 mil horas Então eu peço a ajuda de vocês Pra poder rodar minha playlist Vamos compartilhar Minhas receitinhas Minhas comidas deliciosas E deixa o joinha Pra mim Viu meus amores Tchau E até a próxima receita Aqui no canal Sexta-feira tem vídeo novo Segunda e sexta É os dias que eu posto vídeo no canal Viu meus amores Tchau Que deixa eu comer Terminar de almoçar Que essa delícia Tá uma delícia Gente Uma delícia Tchau meus amores Até a próxima Tchau